Certo dia de chuva Se você tentou e não aconteceu, vale Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chance de jogar de novo E errar, ver o que convém Receber alguém no seu coração Oh mãe, infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar Ver o que convém Receber alguém no seu coração Oh não, tô arrepiada Infelizmente nem tudo é exatamente... Levanta, levanta gente, levanta pra cantar Deixa chover, deixa chover Deixa chover Deixa chover Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Você... Deixa chover, deixa chover Deixa chover Deixa chover Deixa chover Obrigada queridos Meninos lindos Obrigada 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 Obrigado.